Estamos aqui. Acho que podemos começar, então, né, Lauri, falando um pouquinho do que foi esse evento fantástico aí, um divisor de águas, né? Acho que está todo mundo já na sala aqui, né? Eu vou passar um vídeo que eu fiz aqui tentando resumir um pouquinho, né? Depois a gente vai ter uma ótima gravação lá de tudo que foi esse evento, mas só para a gente dar uma ideia, e aí eu quero que você traga esse feedback aí de tudo que já aconteceu depois desse evento aí. Vamos passar um vídeo aqui, então, pessoal. Pessoal, nós estamos aqui em Florianópolis, no evento da Emersi, com a presença da WEG. Aqui o CEO da empresa Emersi, Alexandre Terafim. Um evento fantástico. Mais de 200 pessoas presentes aqui. A energia sustentável, levar a energia limpa, levar a melhor solução, economia e, principalmente, trazer dinheiro para o bolso do consultor, né? Vem com a gente, então. É isso aí, vem com a gente. É isso aí, então. Quero até começar agora, já, diretamente aqui com o Laurinho, antes de a gente começar a apresentação aqui, né, Laurinho? Então, primeiramente, parabenizar a todos vocês aí que organizaram, você, o Laurinho, o Lorival, o Alexandre. Então, muito parabéns aí por reunir uma galera que não veio só de Santa Catarina, né, Laurinho? Conta aí pra gente. Não, 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 não. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí, né? Nós tínhamos gente aí de vários lugares do Brasil aqui em Floripa. Nesse final de semana foi um... Foi um evento fantástico. Tínhamos mais de 200 pessoas ali. Gente de São Paulo, Brasília, do Paraná inteiro, vários lugares do Paraná, do Rio Grande do Sul, vários lugares do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, região. Aqui de Santa Catarina, de... Olha, tudo quanto a cidade quase do estado de Santa Catarina. Tinha gente que chegou pro evento, eram as 13 horas. Chegaram 5 da manhã pro evento, chegaram 8 da manhã, 10 da manhã. Tinha gente chegando o tempo todo. Então, foi assim, maravilhoso aí o evento. E eu tenho certeza que depois desse dia aqui, depois de ontem, antes de ontem, né? Depois de domingo, vai acontecer algo assim extraordinário aí pelo Brasil inteiro, na Energia aí, nessa parceria da Energia com a VEC. Então, quem tá chegando aí agora, quem tá novo, quem é recém-chegado, né? Amigo, você tem um mundo de possibilidades aí pela frente, né? Não perca essa oportunidade. Vamos ter outros eventos como esse, né? Nós estamos agendando um aí agora pra São Paulo, aí o mês que vem. Final do mês, né? Já tem um outro aqui pra Brasília, viu, Josiel? Josiel, né? Josiel, que é de Brasília. Josiel, vamos falar contigo aí, Josiel. Vai fazer parceria aí pra gente tá... É dia 6, é 8 agora, não me lembro. De setembro, melhor, desculpa, de outubro em Brasília, hein? Um evento em Brasília também, então é só o começo. Então, você que tá chegando, tá chegando na hora certa, viu? No momento certo, no momento em que isso vai crescer muito pelo Brasil. Eu gosto de falar nas minhas apresentações, isso aqui vai viralizar, gente. Vai viralizar. Então, não perca essa oportunidade. Eu quero parabenizar todo o pessoal da equipe e agradecer, né, mais uma vez, Daniel, a toda a equipe aí que veio desses lugares mais distantes aí. A gente viazou mais de mil quilômetros pra chegar aqui de carro no evento aí no domingo, né? E agradecer a você, o Alexandre, aí, por terem vindo aí, por terem estado conosco, com o Jonas aí, né, também da WEG, e pô, é um evento fantástico. Pô, maravilha. Bom, a gente vai começar a apresentação agora, mas, Laurinho, eu só queria que você falasse pra gente o seguinte, o que que te levou a, sei lá, acho que é 88 dias atrás, né, o que que te brilhou os olhos que você falou, né? Até conta essa história, né? Vocês estavam até pensando já em parar, se aposentar, tá, mas o que que fez vocês falarem, não, eu não posso ficar fora disso? É, fazia 88 dias mesmo hoje. Hoje completou 88 dias que eu fiz a minha aderisão aí na Energia, né? Tava em casa numa noite, 10h30 da noite, e, na realidade, tava num momento de transição na vida aí, né? E eu recebi um vídeo, rapaz, um pequeno vídeo. Eu utilizo ele hoje e muito para abordar pessoas, tá? Porque mexeu comigo, né? Eu recebi um vídeo dizendo que nós tínhamos a oportunidade de ter energia solar no telhado da casa sem custo nenhum. uma parceria aí da VEG com a Energia. Eu recebi esse vídeo, talvez o menino tá aí na sala aí, não sei se tá aí na sala o Boaz hoje, né? Recebi aí do Boaz, que a gente já conhecia, e eu falei pra ele, rapaz, que negócio que é esse aí? É verdade isso. Porque a gente não acredita. O primeiro impacto é você não acreditar. Quem é que vai colocar energia solar? Quem é que vai colocar a placa de energia solar no telhado da minha casa sem custo nenhum. Então a gente não acredita nisso. E depois, quando eu vi o nome VEG ali, então eu digo, não, não, não. Tem alguma coisa errada aqui. Porque a VEG a gente já conhece aqui do nosso estado, né? Essa grande empresa multinacional brasileira, catarinense aí. E eu digo, pô, a VEG eu conheço demais. A VEG na bolsa de valores, vai se meter com o negócio de... Não, não, não. Não pode. E eu digo, cara, me manda tudo que tu sabe aí. Eu quero falar com outras pessoas que saibam mais. Eu preciso de mais informação. E, rapaz, quanto mais eu fiquei sabendo, quanto mais eu ficava sabendo, e mais encantado eu ficava. E eu digo, cara, esse negócio é um negócio que vai revolucionar no Brasil. Que vai viralizar. Eu uso muito essa expressão. Vai viralizar. Gente, não tenha dúvida que daqui a um ano ou dois, você vai ver isso daqui. Não tem uma cidade do Brasil que não tenha um ISO tolar ali, que não tenha uma instalação da energia. Não tem um bairro de uma cidade que não tenha uma instalação da energia. Então, isso vai viralizar. Você está no momento perto. E eu pensei nisso e digo, cara, esse é o negócio que eu tenho que fazer. E a gente compensou aí hoje. Posso falar aqui? Estamos com mais de 600 pessoas da equipe. Em 88 dias. Então, graças a Deus. Graças a Deus. Exatamente. Nós estamos no início. 88 dias. É pouco. Entendeu? Então, você está chegando agora. Acredito que você... Se você quiser, você pode. Se o negócio é bom. A empresa é boa. A empresa é séria. Você pode falar sem medo. Então, isso dá segurança. Se você não tem segurança para fazer um negócio desse, seu amigo, se você não começou ainda, está perdendo. É isso aí. Valeu, valeu. Valeu, Lari. Obrigado aí. Se puder... Valeu, obrigadão. Então, vamos apresentar, então, esse negócio. Cadê? Espera aí. Cadê? Essa aqui. Deixa eu ver. Então, esse negócio. Para você que está chegando agora também. Então, deixa eu passar um vídeo aqui também para a gente já começar. Tchau. 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 E é isso aí, pessoal. É isso aí. Então, vamos lá. A gente sempre começa essas apresentações fazendo as seguintes perguntas. Como que seria ter as suas contas de energia, de gás e combustível pagas pelos próximos 25 anos? E, além de tudo isso, fazer parte de um dos setores que mais cresce no Brasil e no mundo. Então, sejam todos bem-vindos à Enerzi, um mundo de possibilidades. Então, tudo que a gente está falando e vai falar aqui para vocês hoje se resume a isso. A gente está vivendo um momento único aqui no Brasil e no mundo, mas principalmente aqui no Brasil, vamos falar do nosso mercado, que é uma revolução da energia. Então, a gente está vivendo a descentralização e a democratização da energia, onde nós, consumidores, a gente pode gerar nossa própria energia ou também escolher de quem consumir e de qual fonte, né? Peraí que eu estou... Ah, não. Eu pensei que eu estava sem som. Estou com som aqui, né, pessoal? Eu estou com som. Então, e de qual fonte de geração que a gente vai poder escolher? Então, é um mercado que está só começando. Está um mercado gigantesco. Então, e também, falando nisso, a gente vai falar da eletrificação. A eletrificação está acontecendo agora, nesse exato momento, né? O veículo que a gente conhecia, né? Está desaparecendo, né? Porque os veículos a combustão estão com dias contados já. E os carros elétricos vão ficar cada vez mais e mais comuns, né? Por todo o Brasil, em todas as garagens, né? Além disso, o armazenamento de energia também vão ser alternativas para contornar os efeitos da queima de combustíveis fósseis em grande escala. Então, segundo a CNN, o Brasil pode ter até 62% de carros elétricos já em 2035. E, segundo a Bloomberg, até 2050, 52 gigawatts de bateria serão instalados no Brasil. Então, eu falo que a gente está na primeira onda ainda, que é a onda de levar, né, para as pessoas essa possibilidade de gerar a sua própria energia. Depois, a gente vem com uma segunda onda, que é ajudar essas pessoas a armazenar parte ou totalmente a energia gerada por elas, tá? Então, a energia solar do Brasil, ela vem fazendo um crescimento exponencial e é uma oportunidade única de entrar nesse mercado nesse momento, né? Porque lá em 2012, foi... Nos foi, né, concedido, né, através da resolução da ANEL, da 482. Era uma resolução ainda, da ANEL, que todo mundo podia começar a gerar a sua própria energia no Brasil, tá? Então, lá em 2017, a gente estava comemorando o primeiro gigawatt de potência solar instalada no Brasil. Hoje, a gente tem um gigawatt sendo instalado por mês no Brasil. Então, para vocês darem... para vocês terem ideia de como esse mercado está crescendo, né? E até 2040, esse mercado deve movimentar 600 bilhões de reais no país. Então, parte desse mercado aqui, parte desse bolo pode vir para você. E é isso que a gente quer mostrar para você, como você pode aproveitar, né, essa oportunidade. Então, segundo a Bloomberg, a energia solar deve assumir a liderança e capacidade instalada no Brasil até 2040. Então, não existe fonte, né, de energia hoje mais barata que a solar. Então, não tem mais porquê fazer mais hidrelétricas no Brasil. Então, a gente ainda tem a principal fonte vinda, né, das hidrelétricas. Mas a solar, com certeza, ela é disparada hoje o melhor investimento, a melhor fonte, né? E, depois, vai vir o mercado das baterias residenciais, que hoje aqui, ó, nem aparece direito aqui, ó, 2024, 2025. E é um mercado que vai crescer muito. E a gente está totalmente preparado para todos esses mercados, né? Da geração, do carro elétrico e do armazenamento, tá? Por quê? Porque a energia hoje, ela é o maior ecossistema de soluções de energias renováveis do Brasil, acelerando essa transição para o uso de energias sustentáveis. Então, somos uma empresa associada à B-Solar, que é a Associação Brasileira de Energia Solar Photovoltaica, certificada aí com dois anos consecutivos como a Great Place to Work, né? Então, certificado aí que nem toda empresa consegue. E a única empresa do setor, tá? A única empresa do setor que foi convidada a estar lá no Egito, na COP27, lá em 2022. Então, dentre todas as empresas aí do setor, a Enerzi foi a única, né, convidada a estar lá. Então, um pouquinho da Enerzi em números, hoje já são mais de 3 mil projetos instalados, mais de 100 megawatts de potência instalada por todo o Brasil, mais de mil, não, agora já são mais de 2 mil consultores independentes aqui na Enerzi, mais de 30 engenheiros contratados da empresa, então eu sempre gosto de reforçar isso aqui, né? A Enerzi é uma empresa de engenharia, tá? A gente tem um time de engenheiros trabalhando aí por todas as soluções para os nossos clientes. Então, um time especializado em engenharia, mais de 250 integradores, hoje já estão passando mais de 300 integradores aí credenciados já, e estão credenciando cada vez mais por todo o Brasil, mais de 60 colaboradores. E tudo isso começou aqui com o nosso CEO, com o Alexandre Esperafico, empresário que veio do ramo do agronegócio, já foi piloto profissional aí nas pistas aí pelo mundo, né? Já foi até a Fórmula Indy. E Tiara Esperafico, nossa CSO, administradora com mais de 20 anos de experiência na área comercial. Amanhã nós vamos ter um evento com esses dois aqui, um evento online, que eles vão contar para a gente como é que foi essa viagem exclusiva que eles foram convidados pela WEG a participar lá na China, tá? Então, a WEG escolheu a dedo, né? Pouquíssimas empresas e a Enerzi, lógico, que foi uma delas. Então, eles vão contar isso amanhã em primeira mão. Daqui a pouco eu vou falar dessa apresentação, tá? E o nosso vice-presidente, Nelson Tinoco, engenheiro civil com mais de 20 anos de experiência no setor de geração de energia. E a Enerzi está onde? A Enerzi está presente em todo o Brasil, porque aonde você estiver, a Enerzi vai estar lá e ela começa conosco, né? Com os nossos consultores. Mas a nossa sede mesmo fica lá em Cuiabá, Mato Grosso, tá? Então, a gente tem todo o nosso time de engenharia lá em Mato Grosso, lá em Cuiabá. Mas a gente tem o nosso vice-presidente lá em Fortaleza, na regional de Fortaleza. Mas estamos presente em todo o Brasil, podemos fazer negócio em qualquer cidade do Brasil, tá bom? E como o Lauri falou, uma das coisas que chamou muita atenção, ainda mais ele por estar ali, né? Em Santa Catarina, mas eu acho que todo mundo no Brasil conhece, sabe quem é a WEG, né? A queridinha da Bolsa de Valores aí. Não à toa, né? Uma das cinco maiores empresas do Brasil, com mais de 60 anos de história. Um dos maiores fabricantes de equipamentos elétricos do mundo. É nossa parceira, né? Então, nós temos uma parceria exclusiva com a WEG. Então, na parte de equipamentos, todos são fornecidos pela WEG. Então, o nosso cliente, ele tem essa garantia de estar comprando o que tem de melhor no mercado. E a garantia sempre de poder contar com a WEG, né? Então, ele está comprando o equipamento da WEG e que vai saber que ele sempre vai... A WEG sempre vai estar ali para poder honrar com essa garantia, né? Então, a qualidade nem se fala. A WEG só trabalha com o que tem de melhor. E todos os equipamentos são testados à exaustão, né? Então, nesse evento lá em Florianópolis, a gente teve a oportunidade de estar com o gerente de vendas da WEG explicando para a gente que os nossos inversores, né? Eles já são preparados para o nosso clima. Então, eles estão aclimatados para o nosso clima. Então, muitos inversores que vêm aí, que vêm importados, né? Que têm uma eficiência lá para a Europa. Quando chegam aqui no Brasil, com esse calorzão nosso aqui, eles perdem muito rendimento e os nossos inversores, né? Já são totalmente preparados para o nosso mercado. Bancabilidade, né? É ter essa certeza, né? De que é uma empresa que não vai sair do mercado da noite para o dia. Então, isso acontece muito, infelizmente, aí com clientes que estão ali buscando um preço menor, compra de uma empresa pequena, local, que daqui um mês, um ano, dois anos, não está mais no mercado. Só que ele está investindo no equipamento para durar 25, 30 anos. Só que o que adianta, né? Se a empresa com a qual ele comprou não vai estar mais no mercado para dar essa assistência e honrar com todas aquelas franquias, né? Então, até o Jonas brincou, né? O Jonas da WEG brincou. Poxa, aí depois o cliente, ele tem a garantia daquele fabricante, mas aí ele vai ter que aprender a falar mandarim para poder solicitar aquela garantia daquele equipamento, porque a empresa que vendeu não está mais no mercado. Então, tudo isso são coisas que a gente leva para o nosso cliente quando a gente leva essa marca WEG e deixa o cliente seguro quanto a isso, né? Ele sempre vai ter assistência técnica sempre que ele precisar, tá bom? E somos uma empresa que não visa só lucro, né? Na nossa missão, na missão da empresa está a de acelerar a transição energética e mudar a vida de milhares de pessoas, logicamente, para muito melhor. E uma dessas formas que a gente tem é através do projeto social Power to Change, né? Então, a energia para mudar, né? A energia da mudança. Então, parte do lucro de todo o produto vendido pela Enesi, parte desse lucro é revertido para doações de sistemas fotovoltaicos para as instituições sem fins lucrativos que fazem um trabalho sério. Então, já são agora cinco instituições contempladas, três já estão ali com sistemas instalados, né? Lá em Mato Grosso. E agora a gente vai ter a primeira instalação, a primeira entrega de um sistema fora do Mato Grosso e é um sistema muito especial que vai acontecer lá em Toledo, no Paraná. Agora, na cidade natal do Alexandre Esperafico, vai ser entregue. E a gente quer fazer esse convite para quem estiver aí na região de Toledo, né? ou próximo ali no Paraná, que queira participar desse evento. Vou falar um pouquinho mais desse evento, mas antes quero falar um pouquinho desse sistema que vai ser instalado lá em Toledo. Música Música Então é isso aí, mais um projeto do Power2Change que vai ser instalado. E a gente, para comemorar isso, para comemorar essa entrega, a gente vai ter uma oportunidade também, um almoço de negócios, né? Lá no dia 27 agora, dia 27 de julho, às 11 horas, lá em Toledo, no Paraná. Então, a nossa CSO, Tiago Esperafico, tem um recado muito importante aqui para vocês. Fala pessoal do Enerzi, estou passando aqui agora para convidar vocês para um evento super exclusivo, que vai acontecer no dia 27 do 7, na cidade de Toledo, no Paraná, onde a gente fará a primeira entrega do Power2Change fora do estado do Mato Grosso, um grande marco aí para a Enerzi. E logo após, teremos um almoço exclusivo, um almoço de negócios com o diretor de energia solar da WEG, Harish Melzer Neto. Isso mesmo, um dos caras mais respeitados aí do setor de energia solar do Brasil, e muito respeitado na China também. Não perca essa chance de almoçar com um dos caras mais influentes do setor no Brasil, porque as vagas são limitadas. Então, a gente está disponibilizando agora aí os convites para vocês adquirirem, comprarem esse almoço de negócio. Não perca que realmente será um divisor de águas aí no seu negócio. Então, é isso aí, pessoal. Quem tiver a possibilidade, quem está ali perto e tiver a disponibilidade e tem interesse, fala com a pessoa que te convidou para já garantir a sua vaga, porque realmente serão vagas limitadas, mas é uma oportunidade única aí de conhecer não só a Etiara, o Alexandre, também dois representantes, grandes representantes da WEG aí, né? O Jonas, que estava lá conosco lá em Florianópolis agora, e simplesmente a pessoa que manda e desmanda no setor de energia solar dentro da WEG, que é o Harish Melzer Neto, e também o nosso anfitrião lá, né? Que é o Rafa Loureiro aí, que acabou de se qualificar aí como consultor plat no Enerzi. Então, realmente, um almoço muito, muito especial, bem exclusivo. Vale a pena para todo mundo que puder ir, tá bom? E a Enerzi também, ela vem acelerando, né? Então, a Enerzi estava lá nos Estados Unidos, enquanto a gente estava lá em Florianópolis, mas a Enerzi também estava a mais de 300 km por hora na cabeça do nosso piloto lá, Lucas de Graça, na Fórmula E, teve corrida esse final de semana. Então, o Lucas de Graça é aí um parceiro da Enerzi, né? Piloto patrocinado pela Enerzi, hoje simplesmente um dos melhores pilotos aí brasileiros em atuação, já foi campeão mundial aí na Fórmula E, embaixador da ONU no combate à poluição do ar. E a gente teve corrida da Fórmula E esse ano já, né? Na etapa, né? 2023-2024, mas já foi lançado o calendário 2024-2025. E o Brasil vai ser a sede da primeira corrida. Então, a gente vai ter corrida duas vezes esse ano. Então, dia 7 de dezembro, a gente vai ter novamente a Fórmula E aqui no Brasil. Então, vai ser um evento incrível. Logicamente que a Enerzi vai estar lá de novo. A gente estava lá no começo do ano, né? Nessa corrida que aconteceu agora no começo do ano. Vou até passar um vídeo para vocês aqui. Então, já se programem para estar aqui em São Paulo também, final do ano, dia 7 de dezembro, para participar da Fórmula E aqui no Brasil. Fala pessoal da Enerzi. Estamos aqui diretamente do box do Lucas de Graça e na Fórmula E em São Paulo. O carro dele está ali atrás. A gente também está com o pessoal aqui da Enerzi. Dá uma olhada aí, ó. Todo mundo aí. É isso aí, pessoal. A gente está esperando você aqui no ano que vem. Don't you wait for me I need you to stay right there I'm coming right away É isso aí. Então, não vamos ter que esperar mais até no que vem, não. É final do ano já. Já temos... Esperemos Fórmula E de novo aqui em São Paulo, tá bom? Então, aqui é um pouco do nosso Enerzi Experience, que é um projeto aí que a gente deve levar para mais cidades do Brasil, tá? Então, esse projeto piloto está lá em Cuiabá, Mato Grosso, lá no Shopping Estação. Melhor shopping ali de Cuiabá. Esse final de semana eu vou estar lá, né? Então, eu estou indo para lá sexta-feira agora, para Cuiabá. Vou dar uma passada lá, com certeza, no nosso showroom. Porque aqui, simplesmente, é um lugar para a gente levar o nosso cliente e mostrar tudo, né? Que é esse nosso mundo de possibilidades. Então, para ele entender tudo o que acontece, né? Desde o painel fotovoltaico, ao inversor, ao sistema de baterias, ao carregador elétrico. Ele já imaginar que a casa dele precisa ser mais inteligente, né? Com todos os equipamentos elétricos. Então, trocar os equipamentos da cozinha por equipamentos... Equipamentos a gás por equipamentos elétricos. Ter um carro na garagem. Então, tudo isso é possível a partir do momento que você gera a sua própria energia. Então, esse é o nosso Energy Experience. E a Energy vem fazendo um trabalho totalmente inovador, totalmente diferenciado. E é claro que isso é destaque na mídia. Então, já tivemos matérias aí nos principais meios de comunicação em toda a mídia, né? E quero fazer mais um convite também para vocês, que é agora, dia 27 a 29 de agosto. Ou seja, mês que vem, a gente tem simplesmente a maior feira de energia solar, né? De energia da América Latina, que é a Intersolar, que acontece todo ano aqui em São Paulo. Ano passado, estávamos lá, né? Com o nosso stand. Estaremos lá esse ano também, marcando presença com o nosso stand próprio lá, lá na Intersolar. Então, já fica o convite para vocês, 27 a 29 de agosto. Na verdade, quero fazer um convite para vocês já virem para São Paulo a partir do dia 26, tá? Porque dia 26, a gente vai ter um evento grande aqui em São Paulo, justamente um dia antes da feira, para a gente poder estar todo mundo muito preparado para aproveitar ao máximo essa feira, que essa feira é o lugar para a gente fazer muitos e muitos negócios e mostrar para todos os nossos clientes o quão preparada e qual o tamanho da estrutura que a Intersi já tem, tá bom? Então, já fica o convite aí, já põe na sua agenda de 26 a 29 de agosto para vocês estarem aqui em São Paulo conosco, ok? Bom, então hoje a Intersi, como eu falei, é o maior ecossistema de soluções, então a gente começou e sempre vai ter, logicamente, o sistema fotovoltaico. Somos especialistas em sistemas fotovoltaicos instalados no telhado, no chão, em qualquer lugar, de qualquer tamanho, de qualquer porte e em qualquer lugar do Brasil. Então, a Intersi, desde 2017, já vem executando projetos, desde residenciais até mega usinas, tá? Por todo o país e para grandes clientes. Então, a gente também tem soluções de armazenamento, seja em pequena escala, seja em larga escala, estações de recarga e eletroposto também, né? Toda a linha completa da WEG aqui, desde um sistema de recarga aqui para a pessoa colocar na casa dela, até estações ali para colocar em rodovias, né? A gente tem tudo isso para oferecer. Serviços, né? Toda a gama de serviços aí desse nosso meio, a gente está preparado para oferecer. E os produtos sem investimento algum também, para a gente levar a sustentabilidade sem investimento para os nossos clientes, tá? Então, tudo começou e a gente sempre vai ter o sistema direct, né? Porque a gente trabalha com um sistema de venda direta. Então, o nosso principal produto é o sistema direct, que nada mais é do que um sistema fotovoltaico do tamanho que o cliente quiser, tá? Como eu falei, desde um sistema residencial até uma mega usina, é o nosso sistema direct, que a gente vai lá. O nosso papel como consultor é entender qual é a necessidade do cliente, fazer ali a venda. Então, a Enerzi faz todo o processo do projeto até a instalação, homologação, deixar aquele sistema funcionando na casa do cliente. Fazendo isso, o cliente vai ter ali uma qualidade de vida, uma economia de até 95% na conta de energia. E um grande diferencial da Enerzi é que todo cliente ganha, né? Ele participa da nossa oportunidade de negócio de Enerzi, ou seja, ele tem ali um negócio na mão quando ele compra um sistema para a casa dele ou para a empresa dele, tá? Aí, se ele vai querer desenvolver esse negócio ou não, é com ele, mas automaticamente ele ganha essa possibilidade de fazer o negócio, seja para pagar o investimento que ele fez ali, né? Seja para tratar como se fosse uma indicação premiada, né? Vou indicar para os meus amigos e receber por isso, ou fazer disso um negócio sério, né? Uma fonte de renda extra ou fonte de renda principal. Então, todo cliente, ao comprar, ele já ia comprar, ele já estava no mercado querendo comprar um sistema, ele comprando com a Enerzi, ele tem esse grande diferencial de ter um negócio na mão ao fazer isso, tá? Mas, para aquele cliente que não tem a condição de comprar um sistema logo de cara, a Enerzi criou, desde o seu início, ela criou um sistema de transição. Lembra que a nossa missão é acelerar a transição para o uso de energias renováveis. Então, uma dessas formas é através do nosso sistema Transition. O que é o Transition? O Transition é uma forma de você começar hoje o seu negócio, começar hoje a ter o seu sistema fotovoltaico. Então, se você não tem condições de comprar ele de uma vez, você vai comprar ele por partes. Então, você adquire o primeiro módulo de um sistema fotovoltaico que você vai começar a construir ali peça por peça, tá? Então, ao comprar o seu primeiro módulo, você já participa tanto do negócio, ou seja, você já é um construtor, Enerzi, podendo participar de todo o plano de negócio que a gente vai mostrar para vocês aqui hoje. E também você participa das usinas Enerzi de aluguel, né? Então, você recebe ali todo mês uma cota das usinas de aluguel que estão por aí, que são usinas da Enerzi, que estão aí por aí já gerando energia. Então, o seu dinheiro daquele Transition não está parado, ele está investido, e você vai estar recebendo todo mês ali um pool de participação dessas usinas Enerzi. Então, depois, com o próprio dinheiro do próprio negócio, você vai tendo condições de comprar o seu segundo módulo, o seu terceiro módulo, quarto módulo. A hora que você tiver 10 partes, pelo menos, do seu sistema, você já tem um sistema ali na mão para você instalar aonde você quiser, tá? Então, foi dessa forma que eu entrei na Enerzi. Lá em 2018, recuperei esse investimento em questão de um mês, um mês e meio, eu já tinha recuperado o investimento desse primeiro módulo, e todos os outros módulos do meu sistema eu comprei com o dinheiro do próprio negócio. Então, eu tenho um sistema já instalado há muito tempo, que está lá no sítio do meu pai, lá em Cuiabá, que eu não paguei nada por isso, eu só precisei trabalhar para tê-lo, tá bom? Bom, aí falando das opções sem investimento, a gente tem a usina, a Energia Solar por Assinatura, que é o nosso Easy Connect. Então, ele é voltado para clientes da baixa tensão, é um produto sem investimento, sem instalação, sem obras, sem taxa de adesão, e o desconto pode chegar de até 15% no desconto na fatura. Então, a gente já tem usinas solares instaladas em algumas regiões do Brasil, e aí o cliente só precisa se conectar a essas usinas, e a gente faz essa conexão para o cliente, e a gente leva essa energia para ele de forma bem fácil e bem sem burocracia. Então, aqui está o nosso mapa, de todas as regiões onde nós já temos usinas para assinatura, que é o nosso Easy Connect. Então, a gente tem locais que a gente atende tanto pessoa física quanto jurídica, e alguns locais que a gente atende somente pessoa física, e o desconto pode ser de 10%, 11% ou 15%, O nosso Mercado Livre de Energia, que é o nosso Easy Livre, é onde o cliente vai poder, o cliente, por enquanto, do Grupo A, da alta tensão, da média alta tensão, ele pode, todo cliente agora, a partir de janeiro desse ano, todo cliente Grupo A pode ir buscar uma energia mais barata, sair ali do mercado cativo, que a gente chama, que é o mercado que nós estamos, todo mundo que está aqui está no mercado cativo, ou seja, a gente está num cativeiro, a gente está preso, se você quer ter energia na sua casa, você não tem várias empresas para você escolher qual que você quer, não, você só tem uma concessionária ali que você é obrigado a solicitar uma ligação de energia para aquela concessionária e pagar o que ela fala que vale a energia. No Mercado Livre, não, no Mercado Livre, os clientes podem ir para o leilão, podem ir negociar a energia diretamente com os produtores, que é o que a gente faz aqui no Easy, então a gente leva esses clientes que podem ir para o Mercado Livre, então a gente ajuda eles a fazer essa melhor escolha, fazer essa migração, e isso vai proporcionar para eles uma economia de até 30% na conta de energia. Então, esse mercado é o mercado que começou a se abrir agora, em 2026, a previsão é que as empresas da baixa tensão do Grupo B vão poder acessar o Mercado Livre também, e em 2028, a previsão é que ele se abra inclusive para as pessoas físicas, então aí sim a gente vai ter realmente a revolução da energia no seu mais alto grau, ou seja, todo mundo vai poder sim, aí sim, escolher energia de A, B, C, D, igual a gente faz com a telefonia, então, eu tenho hoje uma conta da Vivo, amanhã eu posso mudar para a TIM, fazer uma portabilidade para a TIM, depois eu vou para a Claro, e quem estiver oferecendo o melhor programa para me atender, e com isso, e a energia vai acontecer a mesma coisa lá para 2028. Então, a gente está aqui, nesse momento, 2024, falando com possíveis 300 mil empresas que podem migrar para o Mercado Livre, lá para 2026, a gente dá um salto, que aí esse mercado se abre para mais 7 milhões de possíveis clientes, que são as empresas que estão na baixa tensão, e em 2028, a gente dá um salto muito maior ainda, que aqui a gente vai falar com todo mundo que está conectado à rede, ou seja, 90 milhões de possíveis negócios, tá? Então, a gente está nesse momento ainda, pessoal, então, agradeço a pessoa que te convidou para estar aqui nessa sala hoje, uma terça-feira à noite, às 20h40, aprendendo sobre essas possibilidades, e principalmente, agradeço a essa pessoa por estar te oferecendo essa possibilidade aqui de levar a energia solar sem investimento, então, é isso que o Lourinho falou, foi isso que encantou o Lourinho, fez ele sair ali da, ele, o Lourival, sair daquele pensamento de se aposentar para voltar a empreender de forma séria, porque viram aqui uma possibilidade e uma oportunidade gigantesca, que é levar energia solar instalada no telhado do cliente sem custo de instalação, sem custo de manutenção, desconto de energia logo desde o início que o sistema entra em operação e no final do contrato o sistema é do cliente, então, diferente de um carro por assinatura, que você nunca vai ser dono daquele carro, é diferente ali de um celular por assinatura também que você fica pagando ali sem comercialidade, ah, você pode mudar para um celular mais novo depois, mas você nunca vai ser dono daquele bem, não, nesse caso aqui do Easy Solar, no final do contrato que pode ser de 6 até 15 anos o cliente que vai escolher, no final do contrato ele sabe que aquele sistema é dele, sem precisar fazer nenhum pagamento de taxa adicional a mais por isso, tá, então, esse é o nosso Easy Solar, então, a gente tem para oferecer tanto para empresas ou para clientes do grupo B, pequenos comércios e residências que estão na baixa tensão, o desconto varia, de região para região do Brasil, tá, então, nas regiões onde o sol é uma incidência de solar muito grande e uma tarifa muito alta, a gente tem desconto que pode chegar até 45%, já em regiões onde a incidência solar é bem menor e a tarifa não é tão alta assim, o desconto é um pouco menor, mas basta que o cliente tenha um gasto ali médio de 400 reais na média de consumo, ele pode já pleitear um sistema Easy Solar e tem que ter um telhado vazio também ali no local do consumo para ele poder ter um Easy Solar, tá, então, aqui, eu sempre gosto de mostrar aqui já um exemplo, daqui a pouco a gente vai ter vários outros exemplos para mostrar, essa, acho que daqui umas duas semanas já deve estar começando a chegar sistemas já fechados aí do Easy Solar em outras regiões, então, a gente vai começar a ver muitos e muitos mais depoimentos como esse aqui do Fernando, que foi um dos primeiros clientes Easy Solar Enerzi. Olá pessoal, energia solar de graça, é isso mesmo, estamos aqui em São Paulo na entrega do primeiro Easy Solar Enerzi, Energia Solar sem investimento aqui com o Fernando, nosso cliente lá, lá atrás a gente está vendo o seu sistema já instalado que já vai começar a funcionar e aí, Fernando, queria que você contasse para a gente como é que foi tomar essa decisão, foi difícil tomar essa decisão de ter um sistema fotovoltaico aqui na sua casa sem investimento? Não, Daniel, na verdade eu sempre quis colocar um sistema de energia solar para ter economia, sustentabilidade, mas eu tinha muito pé atrás por conta do investimento, ainda mais com juros como estão altos e a solução do Easy Solar foi uma solução que eu gostei muito porque eu não preciso fazer nenhum investimento e eu tenho um desconto imediato na fatura e eu tenho muito confiança também no sistema WEG que é os equipamentos que vocês utilizam e na Enerzi, então a burocracia foi baixíssima, foi um sistema sem dor de cabeça, sem investimento, então para mim estou muito satisfeito. É isso aí, perfeito. Ah, e no final do contrato, esse equipamento que já está no telhado dele é inteiramente dele ali sem custo a mais por isso, então a sua conta já fica mais barata desde o início até o final e no final do contrato você ainda fica com o equipamento para você, então somente vantagens, vem conhecer essa oportunidade você também, Enerzi, equipamentos WEG no telhado da sua casa com zero investimento. Obrigado. Valeu, valeu, até. E aí, vocês querem saber o tamanho desse mercado? Basta você olhar para essa imagem que eu fiz questão de pausar, isso daqui é o que vocês vão ver ainda por todo o Brasil, tá? Graças a Deus os telhados todos ainda estão assim, pessoal, todos vazios praticamente, então como eu falei, a gente tem 90 milhões de unidades consumidoras no Brasil, dessas 90 milhões apenas 4% estão gerando a sua própria energia, então aqui nessa foto, nessa imagem aqui a gente consegue ver o sistema do Fernando, aí tem mais um aqui e mais um aqui e mais outro aqui, o resto dos telhados estão todos vazios, então pode ter certeza que pelo Brasil todo está assim ainda, tá? Então cada telhado vazio desse é um cliente potencial, tá? Uma oportunidade de negócios, então essa é a visão que a gente quer passar para vocês, tá? E a gente pode levar esse modelo sem investimento também para grandes clientes, tá? Então clientes que estão ali no grupo A, na média e alta tensão, que já estão no mercado livre de energia ou não, a gente pode levar uma possibilidade de instalar um sistema no telhado dessas empresas, indústrias, shopping centers, supermercados sem investimento, tá pessoal? E a gente também tem agora a opção dos carregadores elétricos na modalidade de locação, então o cliente também, a empresa não precisa comprar, a gente aluga esses equipamentos para eles, para eles poderem até se quiserem oferecer como cortesia ou de repente do tamanho do carregador, um carregador mais rápido, poder cobrar dos seus clientes para recarga e pagar apenas um aluguel por esse equipamento, fazer com que o próprio uso dos equipamentos paguem aquele aluguel daquele equipamento, então a gente tem um aluguel fixo mensal para oferecer para grandes clientes, então a gente tem que ter no mínimo 10 carregadores para oferecer nessa modalidade, e a gente tem também essa oportunidade, tá bom? então aqui tem a linha completa da WEG de carregadores, tá? Desde o residencial para condomínios, aqui a gente vai para os carregadores mais potentes que já podem carregar até dois carros ao mesmo tempo, e as estações aqui, as station, né? Ultra rápidas aqui de recarga rápida para rodovias, para locadoras de veículos e para aquelas empresas que já, de repente, já mudaram a frota, né? Os caminhões agora são todos elétricos, então a gente vai ver mais e mais esse mercado se abrindo, né? Então a gente está totalmente preparado para esse mercado, e aqui, como eu falei, a gente tem vários grandes clientes já na carteira da Enerzi, né? Então se o seu cliente ainda está meio inseguro, poxa, mas quem é a Enerzi? A Enerzi é a empresa que o Magalu escolheu, o Grupo Bom Futuro escolheu, Sicred escolheu, Boticário escolheu, o Grupo Pereira, lá em Florianópolis eu vi o tamanho, o poder, a força que tem o Grupo Pereira lá em Santa Catarina, afinal, a lição de lá, eu já conhecia lá de Cuiabá, do supermercado dos compras, do Grupo Pereira, mas são grandes empresas, grandes marcas que poderiam escolher qualquer empresa dentro do mercado, mas se sentiram seguras onde? Aqui, com a Enerzi e com a WEG, então o seu cliente pode ficar tranquilo que ele está fazendo sim a melhor escolha. e agora eu quero falar com você, se você já imaginou fazer parte de um negócio que ajuda o planeta, melhora a vida das pessoas, que é altamente lucrativo e movimenta trilhões de reais por ano no mundo, então o seu futuro é aqui. Então por que você deve se tornar um consultor de energia? Como eu falei, o mercado de energias renováveis vai movimentar 600 bilhões no Brasil até 2040, então você pode aproveitar e pegar uma parte, uma parcela desse grande bolo para você. Nós estamos entre os países com maior potencial de geração de energia solar e de adoção de veículos elétricos. Como parte da Enerzi, você pode oferecer todas as soluções e energias renováveis existentes no mercado hoje, que só a Enerzi é a única empresa que consegue reunir todas elas num lugar só e eletrificação também. Sem franquia, você pode atuar em todo o Brasil, então você pode começar a ir da sua casa falando com o seu vizinho, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado e em qualquer cidade do Brasil você pode fazer negócios. Baixíssimo investimento para você ter acesso a toda uma mega estrutura à sua disposição logo de cara e os ganhos são ilimitados. Quem vai determinar o quanto você vai ganhar é o quanto você se dedicar a esse negócio. Tá bom? Então, toda a tecnologia ao seu alcance, então a gente tem um escritório virtual que está saindo do forno um novo aplicativo agora que vai vir para agilizar ainda mais. Então, lá em Florianópolis a gente teve lá o responsável por essa inovação que está chegando, então ele prometeu agora para o dia 8 já uma versão desse aplicativo para a gente já começar os testes, então propostas em questão de segundos, então a gente vai ter essa mudança tecnológica também para a gente ganhar muito mais velocidade dentro do nosso negócio. E lá, dentro da nossa plataforma a gente solicita nossas propostas, controla nossos ganhos, então, dia 5 está chegando, dia 5 é o dia de solicitar o saque e receber no dia 10 desse mês, então colher os frutos de tudo que a gente fez mês passado, dia 5 agora é a hora de colher esses frutos e dia 10 está na conta, tá bom? Então, e a gente está formando a maior rede de consultores em energias renováveis do Brasil. Daniel, cara, não entendo nada desse mercado, vou ser bem sincero, não entendo nada, eu vim de outra área, eu sou advogado, eu falo para as pessoas, gente, eu sou músico, eu sou formado em cinema, sou músico, até tem uma palhinha lá no evento de Florianópolis, falei, eu tenho a música do Jota Quest, que é totalmente a ver com o nosso negócio, para onde tem a sol é para lá que eu vou, e estou aqui desde 2018, buscando essas informações, participando dos treinamentos, e hoje eu tenho muita segurança em sentar com o cliente e saber tudo o que é possível, tá? Então, eu não sou técnico, eu não me formei em engenharia nesse tempo, tá? Eu continuo sendo ali uma pessoa que sabe muito bem se relacionar com as pessoas, né? e fui buscar todas as informações para me deixar seguro e deixar o meu cliente seguro. Então, tudo isso a gente tem aqui, a gente tem todos esses treinamentos, a gente tem uma universidade e energia aqui te esperando, tá? Para você poder entrar e ter a segurança de que você vai ter todo o material de apoio, todos os treinamentos, e a gente está aqui também para isso, participar desses eventos, né? Como é isso de Florianópolis e vários outros que a gente vai ter. Então, dia 26 aí de agosto, né? A gente vai ter um grande evento aqui em São Paulo. Então, todos os materiais de apoio também para você acessar e poder trabalhar de forma profissional dentro desse mercado. Então, tudo o que você precisa fazer é se identificar com tudo isso que a gente está falando para vocês. Vocês não precisam, você não precisa montar uma empresa, você não precisa contratar funcionários, você não precisa contratar engenheiro para atuar nesse mercado. Você só precisa se identificar com tudo isso que a gente está falando, falar com a pessoa que te convidou para você fazer parte de tudo isso, porque está tudo pronto já. Toda a estrutura, toda essa mega estrutura já está pronta para você só poder usufruir disso e levar para o seu cliente todas essas soluções. Tá bom? Então, dê início ao seu novo negócio em energias renováveis, que é a economia do futuro e a que você pode ganhar tanto com as suas vendas como com a construção de equipes. Então, logicamente que tudo que você vender você vai receber por isso, mas se você levar essa oportunidade para mais e mais pessoas, você também vai ser beneficiado por isso. Então, eu sempre gosto de falar que quanto mais pessoas você ajudar aqui, mais você cresce. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia dos ganhos aqui, possíveis, a gente está falando de um mercado que a gente pode falar com qualquer pessoa. Todo mundo, toda pessoa e toda empresa tem uma conta de energia para pagar no final do mês e eu te garanto que ninguém está satisfeito com esse custo da energia que está ficando e vai ficar sempre cada vez mais caro. Então, a gente tem soluções para todas essas pessoas. Então, a gente pode falar desde a pessoa que quer resolver o problema da casa dela, economizar com a conta de energia da casa dela, como aquele mega empresário que quer resolver esse problema, esse custo de energia de todas as suas empresas, todas as suas filiais, todas as suas unidades. Então, a gente está aqui para levar todas essas soluções. E aí, se você faz uma venda de um sistema residencial, por exemplo, você pode ganhar de R$500, R$800, R$1.300 aqui já num pequeno comércio, R$10 mil ali num sistema já para uma indústria ou até mesmo mais de R$130, R$150, R$300 mil vai depender realmente do tamanho do sistema que você vender. No Transition, o Transition também é uma venda. Lembra que eu falei que a pessoa está comprando o seu sistema por partes? Então, toda vez que ela comprar uma das partes do sistema dela, você ganha uma comissão. Então, você já ganha R$500 quando ela compra a primeira parte do sistema Transition dela e depois ela pode ou ir direto para um sistema direct, como fez lá o Lorival, lá em Florianópolis, ele entrou para o Transition e agora já comprou o sistema direto para a casa dele. E ele pôde abater aquele valor do primeiro módulo que ele comprou na compra desse sistema. Ou a pessoa pode fazer como eu fiz, ir comprando módulo a módulo até montar o seu sistema ali com calma. Então, você tem cinco anos ali para você montar o seu sistema tranquilamente. Ah, Daniel, quer dizer que eu comprei o meu primeiro módulo, mês que vem eu tenho que comprar outro? Não, você tem cinco anos para comprar o seu sistema ali com calma. Tá bom? Então, cada um vai na sua velocidade e isso é uma coisa legal. Então, você quer dar velocidade para o seu negócio, você pode comprar o seu sistema ali em um mês, dois meses, três meses ou você pode comprar ele em cinco anos. Você que vai determinar qual que é o melhor momento para você de você comprar o seu próximo módulo do transition. Tá bom? Nas usinas para assinatura, a gente ganha uma comissão de um e-mail ou quatro por cento em cima da mensalidade que aquele cliente está pagando todo mês ali pela assinatura da energia dele. o Easy Solar que é essa energia instalada no telhado do cliente sem custo algum, como não tem custo algum, como não tem investimento nenhum por parte do cliente, a hora que o sistema estiver instalado, começou a funcionar, gerou a primeira fatura para esse cliente, é a hora que a gente vai receber a nossa primeira comissão também. Então, a gente recebe cinquenta por cento do valor da primeira fatura quando ele pagar e aí depois a gente passa a receber uma recorrência de um e-mail por cento por cinco anos, tá? por sessenta meses. Então, por exemplo, aqui nesse caso, um cliente ali que gastava, sei lá, setecentos reais de energia. Então, a fatura dele do equipamento vai vir quinhentos reais. Então, essa primeira fatura a gente recebe duzentos e cinquenta reais, que é metade, e a partir do segundo mês a gente passa a receber sete reais e cinquenta aqui, um e-mail por cento por cinco anos, sessenta meses, tá? Então, aqui no mercado residencial a gente vai fazer muito volume de vendas, então a gente vai criar uma carteira que vai ficar nos rendendo por muitos e muitos anos, cinco anos ali, colhendo os frutos de tudo que você fez lá atrás, quando você levou aquela oportunidade para o cliente de instalar um sistema sem custo algum no telhado dele. Para o cliente do grupo A, a gente leva essa solução também, só que aqui a gente recebe numa pancada só. Então, o cliente assinou o contrato, fechou, um sistema sem investimento, a gente recebe como se estivesse fazendo uma venda para aquele cliente. Então, é uma venda que seria uma venda muito mais difícil de ser feita, porque aqui a gente está falando de sistemas que começam de 200 mil reais para cima, então, logicamente que toda empresa fica ali com o pé atrás para saber se ela quer fazer esse investimento agora ou não, ela sabe que é bom, mas às vezes ela tem outras áreas da empresa que ela tem que investir. quando a gente fala para ela que não vai ter investimento algum, ela fala, opa, espera aí, já me interessou, então, não tem por que eu não fazer. Então, na hora que ela fecha o contrato, você já recebe de uma vez. Aqui a gente está falando de sistemas que vão te proporcionar comissões ali a partir de 9 mil reais para cima, tá bom? No mercado livre de energia, a nossa comissão, a gente recebe uma parte na hora que o cliente assina o contrato e aí tem todo um trâmite para ele fazer essa migração, para ele poder sair ali do contrato de demanda dele que ele tem com a concessionária até ele migrar efetivamente para o mercado livre e aí quando ele faz essa migração a gente passa a receber 2 reais por megawatt de consumo por 5 anos também, tá bom? Então, é um mercado muito bacana também que eu falei que começou a abrir agora, né? Então, a gente tem muito caminho pela frente aqui com esse mercado. E aí, qualquer outro produto ou serviço que a gente tem na Enerzi, o valor daquele produto do serviço que você vender, oferecer, muitos deles você pode combinar, né? Com uma venda de um solar fotovoltaico e tal, o cliente está comprando um sistema solar fotovoltaico, você já coloca ali também um carregador elétrico para colocar na garagem, um seguro solar, então você tem vários outros produtos e serviços para oferecer e aí você ganha 5% sobre o valor desse produto ou serviço que você também vendeu para aquele cliente, tá? Nos seus primeiros 60 dias de negócio, então você vai entrar hoje, você vai falar com a pessoa que te convidou, você vai entrar hoje, vai ativar sua conta hoje, saiba que você tem 60 dias para você poder dar uma grande acelerada no seu negócio e ganhar com isso. Por quê? Porque nos seus primeiros 60 dias, a empresa quer que você construa a sua equipe. Então, a cada duas pessoas diretas que você traz para o seu negócio, você ganha um bônus de mais 500 reais. Então, se essas pessoas que você traz, elas entrarem pelo business, você não ganha nada quando elas entram, porque o business não gera comissão, não gera pontuação, mas nesses primeiros 60 dias, a cada duas pessoas business, você vai ganhar 500 reais em e-cash, que é uma moeda interna ali da energia que você vai acumular a cada duas pessoas. Agora, foca aqui, se você traz, você traz duas pessoas, você entra pelo transition, então você fez o investimento ali, de 2,995 para você ter o seu primeiro módulo do transition. Você traz duas pessoas pelo transition, os seus primeiros 60 dias, você já ganhou 1.500 reais aqui, porque você vai ganhar 500 reais com a entrada de cada uma, mais 500 reais porque você teve duas indicações. Então, se você trouxer quatro pessoas em 60 dias, os seus primeiros 60 dias de negócio, você já pagou o seu investimento inicial ali, do seu primeiro módulo. Então, você já tem dinheiro para comprar já o segundo módulo, só por ter trazido quatro pessoas. Então, se você ajudar essas pessoas a fazerem a mesma coisa, todo mundo vai crescer de forma muito rápida. Está aí o exemplo do Laurir, que em menos de 90 dias já está no nível de gold dentro da empresa. E, como eu falei, quanto mais pessoas você ajudar, mais você vai ser recompensado. Por quê? Porque aí essas pessoas vão começar a trazer seus primeiros negócios e toda vez que alguém da sua equipe ganhar uma comissão, você ganha uma participação em cima daquela comissão que ela estiver recebendo. Então, você vai receber 5% de todas as comissões que alguém da sua equipe está recebendo. Então, você pode receber isso em até sete níveis de profundidade. Por exemplo, eu hoje estou nesse nível de diamond e eu posso receber até o meu sétimo nível. Só que uma grande diferença, se alguém lá do meu sexto nível faz uma venda, recebe uma comissão, eu recebo já 7,5% daquele sexto nível ali. E lá no sétimo nível eu já recebo 10% de bonificação em cima daquela comissão. Então, é excelente. Só para a gente ter uma ideia, nesse exemplo aqui, eu só trouxe três pessoas para a minha equipe. Essas três pessoas trouxeram três, que trouxeram mais três, que trouxeram mais três. E nesse mês aqui, todo mundo recebeu uma comissão de mil reais. Então, todo mundo que está na minha equipe aqui nesse exemplo recebeu mil reais de comissão. Eu recebi aqui, só desse bônus, 91 mil reais aqui e 50. Só desse bônus. Então, aqui é para a gente entender o quanto mais pessoas a gente vai trazendo e ajuda essas pessoas a fazerem o negócio delas acontecerem, elas vão querer também trazer pessoas para a equipe e fazer a mesma coisa, ajudar mais pessoas e daqui a pouco está todo mundo fazendo grandes negócios, levando essa oportunidade para muito mais lugares e a gente recebe por isso. E a gente tem vários outros bônus, não vou me adentrar aqui nos bônus, a gente tem todo um treinamento para explicar todas as possibilidades do nosso plano de carreira, mas toda venda que a gente faz ela gera uma comissão e gera uma pontuação e essa pontuação que é gerada ela é cumulativa, ou seja, ela não expira nunca, então você começa a construir uma organização aqui, um negócio que vai te dar um rendimento por muitos e muitos anos, então a hora que você atinge aqui o nível de Platinum, acima tem algumas premiações especiais te esperando, então fora o que você já está ganhando com as bonificações e comissões, aqui a partir do Platinum você vai receber agora as suas premiações especiais, então no Platinum é uma viagem para um resort nacional, então todas essas viagens são para você e para um acompanhante, então uma forma de premiar mesmo o seu trabalho que você já vem fazendo aí dentro da dentro da empresa para você viajar, curtir, eu já estou com as malas, eu já fiz as viagens no passado aqui, né, para o Ibirostar na Bahia, já estou com as malas prontas agora para esse cruzeiro internacional, aqui são sete noites pelo Caribe, essa viagem deve acontecer logo mais, então quem ainda se qualificar dá tempo de junto conosco nesse navio, tá, eu já estou me preparando aqui para mais uma outra viagem aqui, essa viagem internacional para os Estados Unidos, aqui é para a gente ir para a costa oeste americana e para Las Vegas para quando acontece a maior feira de tecnologia que acontece lá que é a CES, que acontece todo ano, o Alexandre Esperafico está sempre lá nessa feira, então é uma feira para você ver tudo que ainda vai ser lançado no mercado de tecnologia, você ver tudo lá em primeira mão, e para te deixar ainda mais animado e te incentivar a continuar fazendo esse trabalho e ajudando mais e mais pessoas porque aí no próximo nível, além de uma viagem para a Europa, aí você vai receber um carro 100% elétrico de premiação, tá, para você. eu tenho uma música tocando aqui que eu não sei de onde que está vindo, viu pessoal, desculpa aí, não sei se é o celular do meu filho que está tocando aí, mas está vindo uma música aqui. Eu acho que sim, Daniel, porque aqui não aparece nada não, acho que só está aí no seu ambiente. Bom, é, bom, sei lá, depois eu vou ver se eu vejo aqui, mas já peço desculpa aí pelo barulho. bom, mas também, estou chegando já ao final, então, garanta seu futuro, empreenda no mercado que mais cresce, venha aprender em si, venha fazer parte desse nosso mundo de possibilidades e você pode ter tudo isso, né, você vai escolher ali, fala com a pessoa que te convidou para ela te ajudar a te explicar exatamente quais são as vantagens, né, de cada um desses planos, então a gente tem um plano business que ele é voltado para aquela pessoa que só quer vender e receber as suas comissões, não está preocupado em participar de todas essas possibilidades de ganhos, de viagens, de formar equipe e receber participações das suas equipes, então o plano business ele foi desenvolvido para quem só quer por enquanto somente poder, né, ter acesso a toda essa estrutura, poder oferecer todas essas soluções e ganhar ali com as suas vendas e comissões, tá bom? Então, aqui você ainda não participa de todo o plano, mas você investe R$ 1.495 e fica com R$ 995 de crédito para quando você quiser fazer um upgrade na sua conta e participar aí sim do plano completo, você tem R$ 995 esperando lá na frente, tá? O plano que eu recomendo para todo mundo é o plano transition, por quê? Porque aqui você investe R$ 2.995, mas você já está comprando uma parte de algo que vai se transformar no seu sistema fotovoltaico para você instalar na sua casa, poder gerar a sua própria energia e aqui você já participa de todo o plano de negócios e tem acesso a todas essas premiações que a gente já falou para vocês aqui e também pode montar uma equipe e receber as participações de equipe em todos os níveis ali possíveis, tá bom? Então, aqui eu recomendo o transition, mas se aquela pessoa já estava procurando, né, comprar um sistema fotovoltaico para ela e ela se interessou pelo negócio também, então você fala para ela, então você já pode comprar o seu sistema, você compra o sistema para a sua casa e aí você vai, aqui está um valor aqui apenas de exemplo, né, mas pode ser qualquer sistema, como eu falei, o sistema direct pode ser o sistema que ela vai comprar para a casa dela, para a empresa dela, seja um sistema de 3,5 kW pico, uma mega usina de 5 megawatts, né, ela comprando um sistema Enerzim ela automaticamente já está dentro do negócio, tá? Então, se ela já estava buscando essa solução, você fala para ela, então você vai ter que comprar aqui no Enerzim, porque além de todas as qualidades, WEG e tudo mais, aqui você tem um negócio na mão junto, se você comprar ali com a empresa concorrente, você não vai ganhar nada por isso, né, se você quiser indicar para alguém, você não vai ganhar nada por isso, e aqui você tem um negócio na mão, que inclusive pode te ajudar a pagar o investimento que você fez no seu sistema, né? mais, se a pessoa se qualifica para ser um cliente ISO Solar, ou seja, ela gasta mais de 400 reais, ela tem um telhado vazio e ela ali é aprovada ali no ISO Solar, ela pode entrar, ela vai ganhar um sistema sem investimento e vai ganhar um negócio também sem investimento, ou seja, ela pode entrar na Enerzi com o plano ISO Solar dela, ou seja, esse sistema, além de proporcionar energia solar sem investimento na casa dela, vai proporcionar um negócio desse tamanho com zero investimento, então basta que ela se qualifica ali para ser um cliente ISO Solar, aí você pode falar para ela, bom, na hora que você assinar o seu contrato, foi aprovado, assinou o contrato, você já consegue ativar a sua conta, você já pode começar a trabalhar, e na hora que o seu sistema estiver instalado, funcionando, você já pagou a sua primeira fatura, aí automaticamente o seu plano já vai ter um upgrade automático para o mesmo status do plano Direction, ou seja, de uma pessoa que comprou um sistema, ou seja, você vai estar ativo no negócio para o resto da vida sem precisar comprar nada, sem precisar ter comprado nada, ter ganhado um sistema e ter ganhado um negócio desse tamanho também, então, aquela pessoa que se qualifica para o ISO Solar, fala para ela que ela vai entrar na Enesi também com zero investimento, tá bom pessoal? Então, quero fazer esse convite especial amanhã às 8 horas, tarde, a 3 de julho, amanhã às 8 horas, vamos ter aqui nossa CSO, Etiara Esperafico, Alexandre Esperafico, contando como é que foi essa missão para a China, essa China Experience da Enesi, então, foi algo incrível, então, como eu falei, foi um grupo seleto que a WEG escolheu ali de empresas que são parceiras WEG para levar lá para a China e conhecer lá na fonte aonde são fabricados os inversores que a gente leva para os nossos clientes, os módulos fotovoltaicos que a gente entrega para os nossos clientes, então eles vão contar tudo isso em detalhes amanhã, então, não percam, eu não sei se a Etiara está aqui, se ela quer dar um recado, não sei se ela está aqui na sala, só para falar um pouquinho mais do que eles vão contar amanhã, eu acho que ela não está aqui não, mas amanhã ela vai estar, ela e o Alexandre, então, não percam esse evento, tá bom pessoal? Opa, aqui veio um slide a mais, ah não, está aqui, está aqui, então, fala com a pessoa que te convidou agora, eu sei que às vezes pode ter algumas dúvidas, a gente tem treinamentos para isso, então, quero que nesse momento agora você volte para a pessoa que te convidou para estar aqui na sala, ainda está cedo, são nove horas, então, fala com ela, tá bom? Para você já adquirir qualquer plano que melhor te atende, para você começar a fazer suas vendas, começar a formar sua equipe, inspirar pessoas e conquistar a sua liberdade financeira, com o Enerzi, você tem um mundo de possibilidades, então, sejam todos bem-vindos aí mais uma vez, sigam lá a Enerzi oficial, no Instagram, no Facebook, no YouTube, tem vários materiais ali para vocês acompanharem, tá bom? E fale com a pessoa que te convidou, tá bom, pessoal? Eu vou ter que encerrar agora aqui, mas quero agradecer a todos e quero ver todo mundo aqui amanhã também, às oito horas, para a gente conhecer como que foi essa experiência na China, tá bom, pessoal? Então, grande abraço a todos vocês aí, e até a próxima.